Hello! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai falar na prática sobre o que eu faria se eu tivesse começando a aprender inglês agora. Isso serve, na verdade, para qualquer outro idioma. Eu vou ser bem realista aqui, tá? Não vou inventar um monte de técnica mirabolante que eu mesmo não seguiria. Então, o que eu vou falar aqui é justamente o que eu faria. Então, sem enrolar, vamos lá. A primeira coisa que eu faria é assistir coisas com legenda em português. Gabriel, mas legenda em português? Se eu estou tentando aprender inglês. Sim, porque quando eu estou assistindo alguma coisa com a legenda em português, eu estou acostumando o meu ouvido com os sons daquele idioma. E vamos lembrar aqui que eu estou iniciando no meu aprendizado. Se você já sabe um pouco de vocabulário, assiste com a legenda em inglês. Mas levando em conta, quem está iniciando agora, assiste com a legenda em português, tá? É assim que você vai pegar a tonalidade do inglês, porque eles dão ênfases em palavras diferentes do português. Então, você precisa se acostumar com esse ritmo do inglês. Segunda coisa que eu faria é ouvir músicas em inglês e cantando junto. Então, com a letra ali e cantando junto. Isso é uma coisa que é muito natural, na verdade, a gente incrementar na rotina, porque se você ouve já músicas em inglês, é só você pegar a letra e ir cantando junto, porque a gente já canta tudo errado mesmo, né? Então, aprende ali a letra certinha e vai cantando junto. Por que eu faria isso? Porque é assim que você solta os músculos da sua boca para se acostumar com os sons do inglês. Porque é diferente, né? A conexão de cada palavra, de cada sílaba é diferente, exige um movimento diferente da boca. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de falar, porque a nossa boca não é acostumada com essa conexão de sílabas, de palavras. Ela é acostumada com os do português, mas a do inglês é muito diferente. Então, você precisa acostumar a isso. E a música é o melhor jeito que tem para isso, né? Porque ela é rapidinha, você não precisa ficar um tempão ali estudando. E é algo que vem naturalmente no nosso dia a dia. E uma coisa extremamente importante, quando você vê a letra, você vai ver que tem palavras lá que você não conhece. E isso é ótimo, porque é a oportunidade de você aprender o que significa aquela palavra. Então, anota no aplicativo do Anki, tá? Se você não conhece o aplicativo do Anki, baixa ele no Android, chama AnkiDroid. E no iPhone, tem o aplicativo Anki também, né? Só que ele é pago. Mas aí tem o AnkiApp, que é o similar a ele, né? Quase a mesma coisa. E daí ele é gratuito. Procura tutoriais aí na internet que você vai encontrar, tá? Eu vou ser bem sincero. Eu, eu não tenho muito saco para ficar colocando a palavra em inglês, daí a frase, daí uma imagem, daí eu pronunciando com o som. Eu não teria essa paciência. Então, eu colocaria a palavra e a tradução. Não é o ideal, está longe de ser o ideal, eu reconheço isso. Mas, se você também não tem paciência de ficar colocando tudo que realmente seria o ideal, faz pelo menos isso, tá? É o mínimo, mas já é melhor do que nada. Então, faz isso pelo menos ali no Anki, tá? E só para dar um resumão, né? Se você não conhece o Anki, é para você revisar aquilo que você aprende. Então, você vai revisando ali, a cada dia você entra e vai ter palavras diferentes para você revisar de acordo com o que você precisa. Então, se você já conhece muito bem aquela palavra, ela vai aparecer menos vezes para você revisar. Em resumo é isso. Terceira coisa que eu faria é usar o chat GPT para criar textos em inglês. Você digita lá, me dê um texto curto em inglês. Ele vai te dar uma historinha e aí você vai ler esse texto, vai anotar as palavras que não conhece, vai pesquisar, e fazer o seu processo ali para aprender vocabulário. No meu caso, seria anotar as palavras que eu não conheço, colocar a tradução, tudo lá no Anki para eu poder ir revisando. Se você tem paciência, faz o processo completo, tá? Porque é melhor. Então, faz ali a frase em inglês, aplicando aquela palavra, grava um áudio, lendo aquela frase, procura imagens daquela palavra para te ajudar a memorizar. E o bom de fazer isso com o chat GPT é que você pode ir aumentando o nível também. Você pode pedir vários textos ali. Ah, beleza, terminei esse, vou pedir mais um. E quando você estiver vendo que o nível está muito fácil, pede para ele dar com um vocabulário intermediário ou alguma coisa assim. E aí você vai aumentando o nível e sempre vai ter palavra nova ali para você aprender. No início, peça textos básicos, tá? Não vai me pedir um texto muito complicado que você vai desanimar de aprender inglês, porque vai estar muito difícil. A quarta coisa que eu faria é comprar um curso de inglês. Ah, pronto, vai vender. Eu tenho, sim, o meu curso de inglês, mas não necessariamente seria o meu curso, né? Claro que eu compraria o meu porque eu conheço e eu sei da qualidade. Mas a ideia de você ter um curso de inglês é você aprender a parte da gramática um pouco, né? Aprender a construção de frases para você não ficar penando tanto assim na hora de montar uma frase e acabar falando tudo errado. Você precisa entender pelo menos o básico da gramática. Não precisa ser um especialista que saiba tudo. Não, não precisa. Mas o básico de ordem, né? O que vem primeiro ali na frase, isso aí você tem que saber. E aí com o curso, isso vai encurtar o seu caminho. E a quinta coisa, eu treinaria a conversação logo nas primeiras semanas, tá? Por quê? Porque não adianta você achar que vai conversar bem quando você já souber muita palavra. Se você nunca treinou antes, você não vai conversar bem, tá? Isso é fato. Então, comece com o básico que você já sabe. Fale pouco, mas fale, tá? Nem que seja só para se apresentar em inglês, para falar do que você gosta de fazer. Fala qualquer coisa, mas pratica a conversação logo no início, tá? Claro que você vai precisar de um pouquinho de vocabulário, mas logo já nas primeiras duas semanas, você já vai ter aprendido muita coisa e já vai ser mais que o suficiente para você começar a conversação. E aí é um ponto que eu também indico o meu curso, né? Porque ele tem a conversação lá para você. Então, tem duas vezes por semana aulas de conversação. Esse é um dos pontos principais por eu indicar o meu curso, que são as aulas de conversação que quase nenhum outro curso tem. Então, você tem ali duas aulas de conversação por semana que você pode usar para praticar isso, né? Caso você, ah, Gabriel, eu já tenho um curso, eu não vou comprar o seu só pelas aulas de conversação, tudo bem. Tem outro jeito de você treinar a conversação, que é através do chat GPT também, mas aí é só pelo celular no aplicativo, tá? Eu fiz um vídeo especificamente sobre isso, né? Eu vou deixar ele no card aqui em cima ou na tela final. Mas, se você se interessou no meu curso, eu vou deixar o link para ele aqui embaixo também, na descrição e nos comentários fixados, beleza? É só você procurar ali. E mais uma coisa que eu faria, que eu esqueci de colocar aqui na minha listinha é eu seguiria professores de inglês no Instagram, porque a gente já passa muito tempo lá no Instagram vendo coisa inútil, né? Vendo meme, e eu me culpo, eu também faço isso. Mas, siga ali alguns professores de inglês, porque aí você vai estar aprendendo inglês também, até nos momentos que seriam inúteis, né? Se você quer me seguir no Instagram, o link está aqui embaixo também na descrição. Agora eu quero que você comente aí embaixo se você faria o mesmo, ou se você faria alguma coisa a mais, ou alguma dessas coisas que você não faria de jeito nenhum. Deixa aí nos comentários para a gente conversar um pouco. Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Goodbye! Bye!